Agora e anda! Eu acredito que ser mãe é uma missão desafiadora. Ser mãe de uma criança autista é ainda mais. Patrícia, eu queria que você contasse um pouquinho das dificuldades, né, e do que você enfrenta para garantir a escolaridade da Valentina hoje. É bastante complicado, né, esse processo de escola. As escolas barram muito, tem escolas que elas passam a quantidade de pessoas com algum transtorno na sala, e isso por lei não é permitido. Tem escolas que já não garantem a vaga, elas já negam de cara quando sabem que a pessoa tem algum tipo de transtorno. Então a dificuldade é muito grande. É difícil. É difícil porque a gente, no meu caso, eu tive que largar o trabalho de empresa, eu tive que fechar a empresa, eu era concursada, eu tive que sair do concurso para poder dedicar a ela, né, e não me arrependo. Quem cuida de quem cuida? Hoje em longe não, ninguém. Então assim, a gente precisa de pessoas que olhem mais para essa questão do autismo, da mãe. Vamos fazer isso, vamos começar com a informação, mas depois com as terapias, com o centro, né, que realmente cuida e que acolha nas escolas também. Obrigada. E Andra vai implantar um centro de terapia para autistas e pessoas com deficiência. É, e vai ampliar o número de escolas de ensino em tempo integral. E tem mais. Com Eandra, centenas de vagas de jovem aprendiz serão abertas na prefeitura, inclusive para autistas e PCDs. E Andra tem isso, ela nos ouve, ela ouve o povo que realmente está esquecido. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. E agora, a gente vai dar uma pergunta para melhorar os dois. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.